E a tradicionalíssima churrascaria que você tem no Itaim, Barbacoa, aqui também no Shopping D&D. Entre um negócio e outro, fique à vontade, você tem aqui a churrascaria, que a diferença da outra é a la carte, essa aqui, né? Essa aqui é a la carte, a outra é a rodízima. E eles também têm um chazinho da tarde super especial. O que vocês montaram de diferente, Paulo, nesse chá da tarde? Olha, o nosso chá, ele tem uma chaleira diferente. Ele é composto com coxinha, croquete, bolinho de queijo, torradinhas, pães especiais. Já deu água na boca, né? E aqui também... E um doce para finalizar, né? E o buffet de saladas, você tem um buffet à vontade, um grelhado e uma guarnição por quanto, Paulo? Por R$ 18,20. R$ 18,20 por pessoa. Se a pessoa quiser só o buffet de saladas, é R$ 13,70. R$ 13,70 só o buffet de saladas, com tudo de primeiríssima qualidade, tá? Aqui as sobremesas, para quem não está se preocupando com quilinhos a mais, tudo bem, né? Pode se guardar aqui. Ah, mas não tem problema, não. De vez em quando não faz mal a ninguém. Bem, então venha, aproveite, barbacoa aqui no Shopping D&D, no fast food, de cabeça para baixo, de segunda a sábado do meio-dia até as 23 horas, domingo do meio-dia às 21. 893-9244. Barbacoa aqui no Shopping D&D.